Dona Mariane, como era a vida da senhora e da sua família antes de vocês chegarem ao Ministério Mudança de Vida? Antes da gente chegar aqui no Ministério, meu pai era bancário e nós moramos em nove cidades, eu estudei em 12 colégios, a gente vivia mudando. Até que no início do ano de 2015 ele foi demitido e a nossa vida parece que desmoronou naquele momento. Nós voltamos para Rio Preto, porque desde que eu tinha 4 anos a gente ficava mudando, mudando, mudando e a gente viu como uma oportunidade de chegar perto da família. Viemos para Rio Preto, o ano de 2015 foi bem complicado e até que por volta de novembro a gente aceitou um convite de uma prima de visitar o Ministério. A gente se identificou demais aqui, de imediato, porque desde quando você entra ali na recepção, você é muito bem recebido. A forma como o bispo, os pastores ministram a palavra, entra dentro de você. A gente começou a entender o que era Deus, o que ele havia feito, o que ele faz, as mudanças que ele faz na vida das pessoas. Mas eu ainda, meus pais vinham mais por conta da minha faculdade, que eu fazia faculdade à noite e meus pais estavam aqui de... A gente começou vindo, na verdade, de segunda-feira. E chegou um momento que os cultos de segunda já não eram mais o suficiente. A gente queria vir cada vez mais e mais e mais. Meus pais conseguiam vir ainda mais de segunda, quarta, sexta. E eu vinha aos domingos. Raramente eu vinha quando a coisa apertava, sabe? Quando estava mal. E eu procurava um alívio. Eu sabia que aqui eu ia encontrar o alívio. Só que foi chegando um momento que vir aos domingos, às vezes nos cultos de segunda já não era mais o suficiente. E tudo mudou em maio do ano passado. Quando todos os domingos está aqui, já... Eu queria mais, mais e mais. E aí, realmente, a minha relação com Cristo mudou no propósito de 52 dias. Que foi quando... É muito estranho lembrar de antes, porque parece que os cultos... Eu não lembro dos cultos. Eu lembro, assim, que eu vinha mal. Chorava bastante. E a minha mamãe até olhava pro teto, que ela achava que tinha uma goteira de tanto que eu chorava. Assim, eu estava bem mal. E ela vinha e... Enfim. Não é porque eu estava mal. Eu queria descobrir mais sobre Cristo. Eu queria me entregar pra Ele. Eu fui entendendo isso. E aí, depois do propósito de 52 dias... E como o bispo mesmo fala, né? Você só é íntimo de uma pessoa que você frequenta a casa. E a pessoa só é íntima de você quando ela frequenta a sua casa. E eu passei a vir na casa dEle todos os dias. Então, eu fui me tornando muito íntima dEle. E eu fui gostando disso. Era gostoso me arrumar pra estar aqui. Era gostoso estar convivendo com as pessoas que estão aqui. E eu fui gostando cada vez mais, principalmente, de estar recebendo a palavra. E a partir do propósito de 52 dias, parece que eu lembro realmente dos cultos. Que eu comecei a entender o significado dEle, sabe? A entregar que você tem que ser com Ele. Só que nesse momento que começou uma guerra muito grande, que é a guerra da carne e do espírito. Doeu demais entender que meu modo de agir, meu modo de pensar, meu modo de me comportar estava errado. Doeu, principalmente, entender tudo que Ele havia feito por nós. E que até aquele momento eu não havia sido grata o suficiente. Então, foi difícil me perdoar. Teve essa guerra, pra mim, que foi muito forte. E no final do ano passado, por volta de setembro até novembro, assim, eu entrei em um conflito interno muito grande. Mas a partir dali eu tomei a decisão que eu iria ser uma nova Mari. Com novas atitudes, um novo jeito de me comportar. E um novo jeito de adorar a Ele. A senhora ainda me falava, há um tempo atrás, que uma palavra que foi crucial na vida da senhora, foi quando a senhora realmente entendeu qual foi o sacrifício que Jesus fez por nós. E daí pra lá, realmente mudou tudo. Uma nova pessoa, desceu as águas. E como que aconteceu depois? Quais foram os benefícios que você colheu disso? Os benefícios? É uma paz interior muito grande. Hoje em dia, eu ainda choro um pouquinho, mas bem menos, bem, bem menos mesmo. Porque eu entendi que se eu tô passando por algum desafio, ou é porque eu tenho condições de superar aquele desafio. E assim, no início foi o interno que mudou. As pessoas começaram a reparar o tanto que eu estava feliz, sabe? É uma alegria que vem do espírito mesmo. E aí a gente começou a colher os frutos em casa, também financeiramente. O meu pai, depois que ele foi demitido, ele começou a trabalhar como corretor. E o ano de 2016 foi péssimo. Péssimo, péssimo. Acho que se ele fez duas endas, foram muito mesmo. E o ano passado começou a melhorar, inclusive no propósito de 52 dias. Teve a palavra dos peixes e naquele dia começou a mudar tudo. E o ano de 2018 a gente tomou posse que seria o melhor ano das nossas vidas. E realmente tá sendo. Eu consegui o estágio dos sonhos. Eu estou trabalhando numa clínica de nutrição, um curso que eu faço. O que era algo que pra todo mundo ia ser impossível. Porque a maioria das clínicas já está em horário comercial. Meu estágio é no período da tarde, noite. Então foi algo assim... Consegui o estágio. Consegui meu primeiro carro. O consórcio do meu carro saiu. Meu pai, desde o início do ano, não passa uma venda sem vender. Um mês sem vender. A gente tá muito feliz mesmo. Meus pais desceram a água do batismo também. Eu desci no dia 24 de setembro. Meus pais desceram recentemente. Foi maravilhoso. Foi uma bênção. Eu fiquei muito feliz com isso. E a minha família tá começando a vir também. Meus primos, tios estão acompanhando a gente nos cultos. É isso. Hoje eu sinto uma paz que eu nunca senti. Eu tô feliz. É uma felicidade que irradia. Todo mundo que convive comigo percebe isso. E a sede de você aprender nunca cessa. Porque a cada culto é um novo ensinamento. Tá sempre renovando. E eu descobri que meu grande propósito de vida é servir ao Senhor. Então é o que eu quero estar sempre aqui. Então é muito, muito bom mesmo a gente descobrir que eu tenho esse propósito. Mais que tudo, é servir a Deus. E o, assim, de tudo que ficou dessa lição foi que a gente pensou que quando meu pai foi demitido que o grande propósito nisso tudo foi pra chegar perto da família. Não. Era ele fazendo um chamado. Chamando ele pra perto dele. E era o que você mesmo diz agora, né? A senhora disse que parecia que era o fim no começo. Parecia que nada ia dar certo. Não fluía. Não acontecia. Só que é como a senhora disse mesmo. Deus tem um propósito. Deus tem um trabalhar conosco. Como a senhora retratou, que se a senhora está passando por algo, é porque Deus quer te colocar num nível maior. E foi assim na vida de você e da sua família, não foi? Isso. Ficou muito clara a palavra seja forte e corajoso. É isso. Nós estamos sendo fortes e corajosos e tá tudo dando certo. E o principal, a gente não tá deixando de servir ao Senhor. A gente não se afasta, mas estamos sempre aqui. É realmente a alegria que a senhora sente. O gozo da alma é realmente comprovando os frutos do Espírito. Que é a alegria, o amor, a benignidade. Não é? É. Amém. E hoje, Mariane, como a senhora tá feliz, abençoada, realizada, cheia de sonhos, de desejos materializados? Demais. Demais, demais. Tem muito sonho aqui. Muito, muito sonho. E a certeza que tudo vai dar certo, sabe? Que ele me capacita cada vez mais, intelectualmente, na minha postura. Hoje eu tô fazendo curso pro obreiro, pra ser aspirante. E eu busco cada vez mais, porque em um momento eu precisei ser ajudada. Eu precisei que pessoas edificassem a minha vida. E eu quero um dia fazer isso pro próximo, sabe? Realmente amar. E amar de uma forma que oriente no caminho. Então, esse hoje tá sendo o meu foco. Em aprender cada vez mais, pra poder orientar as pessoas. Porque o mundo precisa disso. Precisa que a palavra seja falada. Precisa que as pessoas sejam chamadas e conheçam a verdade, né? Porque somente até a verdade que a gente se liberta. A senhora realmente tomou a decisão de ser o sal da terra. De dar sabor na vida das pessoas. Na vida daqueles que têm sofrido tanto. Isso mesmo. Tomei essa decisão. E foi a melhor decisão da minha vida. Mariane, o que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Representa o encontro com Jesus. Aqui, a forma como a palavra é ministrada, não fica confuso. É muito direto. É isso. Então, você aqui realmente aprende o que tá ali. Porque, às vezes, a gente tem tanta dificuldade em ler a Bíblia. E, às vezes, sozinho você não compreende. E aqui você aprende, sabe? Através da forma como o bispo, o ministro, os pastores, os obreiros que estão aqui, auxiliam demais e te orientam muito também. Então, feliz? Abençoada? Amém. Demais. Demais, demais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto